Começa agora o seu programa de variedades todos os domingos às 10 horas na TV Bandeirantes. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Na Ideal Interiores você decora a sua sala com muito bom gosto. Veja algumas promoções especiais. Home com painel Paloma 3,20 metros com duas banquetas de brinde. Um lançamento da última feira de móveis de R$ 4.390 por apenas 10 parcelas de R$ 339. Sem juros nos cartões de crédito, cheque, boleto e débito em conta. Mesa de jantar em aço inox 1,80 por 1 com 6 cadeiras. Cinco anos de garantia e pronta entrega em 48 horas em duas faixas de tecido. De R$ 5.990 por apenas 10 parcelas de R$ 449 ou R$ 3.900 à vista em parcelas de R$ 1.300. Home com painel Camila 2,40 metros. Lançamento também da última feira de móveis de R$ 3.490 por 10 parcelas de R$ 249 sem juros. Nos cartões de crédito, cheque, boleto e débito em conta. Ideal Interiores Rio Decor 3889-4428 e 2584-1258. Na favorita, você monta sua casa com os melhores produtos do mercado. Veja estas opções de quartos planejados. Este quarto de casal modelo Vicenza tem frentes em laca, puxadores em alumínio e portas em vidro reflecta bronze. A favorita tem este quarto solteiro modelo abruso, portas com 1,40 em vidro reflecta espelhado bronze. A revenda do Recreio e Rio Decor são as únicas empresas do segmento de móveis planejados a ganhar o prêmio Qualidade Brasil em atendimento e prestação de serviços nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. E nas compras, a partir de R$ 10 mil, ganha um super presente. É a promoção Comprou, Ganhou, Amou, válida até 30 de novembro de 2014. Favorita, Recreio dos Bandeirantes, telefone 2499-0217 e Rio Decor, telefone 2584-1780. Bom dia a vocês de Papa Preço, mais uma vez o Grupo MMGM, aqui na loja do Rio Decor, Washington Luiz. Lembrando que temos outras lojas, só entrar no nosso site www.grupommmgm.com.br. Arena Park, Solacap. Lembrando a vocês os diferenciais do Grupo MMGM. 10 anos de garantia nos móveis da Niu. Se você for em outra Niu, não vão te dar essa garantia. Só no Grupo MMGM, 10 anos de garantia contra qualquer defeito, qualquer problema que venha a ter no seu móvel, que bem provavelmente não vai ter, porque aqui a qualidade é 100%. Lembrando vocês, mostrando a cozinha, Laca Amarela, lançamento 2015, já aqui no Grupo MMGM, loja pronta. Todas as nossas lojas com todos os lançamentos. Só visitar, mandar e-mail, cobrimos o orçamento. Aliás, não precisamos cobrir o orçamento, porque o Grupo MMGM já tem o menor preço do Rio. E agora, corta para o dono, vem aqui comigo. Casa completa, continua. Única, primeira, concorrência imita, mas não tem jeito. Quarto de casal, quarto de solteiro, cozinha, banheiro e home. R$ 9,900, R$ 14,790. Cartão, cheque, boleto, jeito que você quiser, você paga. Só aqui no Grupo MMGM, que você sabe que aqui você fala, é com o dono. Zaptim Transporte, uma das mais bem reconhecidas transportadoras nacional. E é exatamente esse diferencial que temos a oferecer, com o novo conceito em mudanças residenciais, comerciais e industriais. É uma equipe qualificada e comprometida, com uma frota estruturada, embalagens especiais e um prédio com mais de mil metros quadrados. A Zaptim oferece soluções completas e inovadoras em sua mudança, desmontagem e montagem dos móveis, embalagem, transporte, enfim. Cada detalhe é realizado por profissionais especializados e com um know-how inigualável, garantindo total qualidade e segurança. O serviço de guarda-móveis é muito utilizado por pessoas ou empresas que precisam de um local para armazenagem por motivo de mudanças, reformas, viagens prolongadas ou simplesmente porque não possuem espaço suficiente para seus pertences. Com profissionais capacitados, a Zaptim garante a inviolabilidade e tranquilidade, conservando seus bens em local seguro por qualquer espaço de tempo. Zaptim, transporte, um novo conceito e mudança. Tranquilidade. A Lama e Arte Piros e Revestimento vem mandar um recado para você que está procurando piso, está achando que vai ter quebra-quebra, cimento, pedreiro, argamassa, sujeira. Não! É praticidade total. Colocações feitas em um dia, tem um ambiente pronto, podendo ser usado. Ok? Vou mostrar alguns pisos para vocês poderem visualizar. Olha o brilho dessa madeira. Ok? Padrões de cores, temos várias. Estrutura para te servir com material à ponta de entrega. Colocação imediata, colocadores de carteira assinada, mão de obra qualificada. Lembrando a você, cliente de Papa Preço, que temos todos os pisos laminados e vinílicos no mercado. Duraflor, Floreste, Eucaflor, tábua corrida com brilho original, sem cola, praticidade, qualidade. Vou deixar os contatos que o orçamento é sem compromisso. Plantão até domingo, pode ligar hoje que a gente vai te atender. Ou de segunda a segunda, fique bem à vontade. 2576-0046 ou 0800 que está na sua tela. Se você quer praticidade, vem para a Lamiarte. Na Ideali Interiores, você monta a sua sala completa do jeito que quiser. Veja as opções. REC com painel até 2,40 metros. Sofá retrátil e reclinável até 3 metros. Duas poltronas decorativas. Mesa de centro, mesa lateral, mesa de jantar com 6 cadeiras. Leve de brinde, um aparador. São várias opções de estofados, poltronas, recs e mesas de jantar. Você monta o seu pacote de sala de estar e de jantar por apenas 12 de 799, sem juros. Pague nos cartões de crédito, cheque, carnê ou débito em conta. A Ideali Interiores fica localizada na Rio Decor, da Rio Petrópolis, no corredor da churrascaria. Telefone 2584-1258. Esse é o Papa Preço, seu programa de ofertas, todo domingo aqui na Tela da Band. Continue com a gente porque começa agora o Rede Design na TV. Hoje, aqui dentro do Carioca Design, que fica no Carioca Shopping. Vem pra cá e aproveite porque hoje o programa está cheio de promoções. E eu já estou na loja Mabroke. E se você está procurando uma mesa de jantar com 4 cadeiras, a oferta é essa que você está vendo no vídeo. Ela tem tampo de vidro, médio 1,40 por 90. Essa mesa de jantar você encontra em várias tonalidades da madeira. Tem também outras opções de tecido das cadeiras. E olha só o detalhe das cadeiras. Bem bacana, não é verdade? Essa mesa de jantar com 4 cadeiras aqui da loja Mabroke, você vai pagar apenas R$ 2.290. Lembrando que essa mesa de jantar tem tampo de vidro 10mm, bisotado aqui no canto. Ou seja, não tem perigo de você se machucar com o vidro dessa mesa de jantar. E sabe como você pode estar pagando nessa promoção aqui da loja Mabroke? Apenas 10 prestações sem juros. Pode ser no cartão, cheque, débito em conta e muito mais. E se você quiser pagar, a vista aí tem aquele desconto super especial, 10%. Então vem pra cá, aproveite. Mas é só pra cliente especial aqui do Rede Design na TV. E aqui na loja Karol Design, do Carioca Design, você já sabe, sempre rola aquele festival de sofá. E nesse domingo eu trago pra você essa promoção de sofá retrátil irreclinável. Esse modelo mede 2,30m. O retrátil dele abre até 1,80m. São várias cores aí pra você escolher. Essa que você está vendo é coral, é a cor da moda. E com certeza vai ficar muito bonito aí na sala da sua casa. Nesse modelo de sofá retrátil irreclinável aqui da Karol Design, você vai pagar apenas 1,990. Se quiser parcelar, em 10 vezes. Combinado? Agora, se você quiser pagar à vista, aí você já sabe, tem aquele desconto super especial da Karol Design. Nesse modelo você vai pagar apenas 1,790. Gostou dessa condição? Então vem pra cá. Hoje, domingo, a Karol Design está aberta até às 9 da noite. Então não perca essa oportunidade, hein? A loja SCJ aqui do Karol Design oferece pra você inúmeras opções de móveis pra decorar a sua sala de estar. Eu apresento pra você agora esse lançamento, que é uma estante home modelo Daisy. Essa mede 2 metros, tem 3 luminárias e prateleiras de vidro, portas de correr e muito mais aí pra você. São várias opções de cores. Essa estante home é fabricada em madeira e atenção aos detalhes da madeira. Tudo isso você vai pagar apenas 12 prestações, sem entrada e sem juros. Consulte também outras condições de pagamento com os mendedores aqui da loja. A SCJ Design aceita ConstruCard, Móveis Card e o Minha Casa Melhor também. Gostou desse lançamento? Com certeza vai ficar muito bonita aí na sua casa, essa estante home aqui da loja SCJ Design. Aproveite que hoje é domingo e venha fazer suas compras aqui no Karioca Design. Aqui na loja Trif Móveis e Decorações do Karioca Design, você já sabe, tem sempre um lançamento aí pra você decorar a sua casa. A promoção desse domingo é esse conjunto de poltronas e de brinde, você vai levar esse puff também, pra combinar com esse ambiente aqui. Gostou desse modelo? Você pode estar alterando as cores dos pés, tanto das poltronas como do puff. E tem também uma infinidade de cores aí da poltrona pra você escolher. Dá só uma olhada na variedade de tecidos que você encontra aqui na loja Trif Móveis e Decorações. E detalhe, você vai pagar nessas duas poltronas em 10 vezes no cartão sem juros, pode ser também 10 vezes no cheque. E claro, tem 10% de desconto no pagamento à vista. Essas poltronas são lançamentos e você precisa vir conferir de perto aqui na loja Trif Móveis e Decorações do Karioca Design. Então não perde a sua oportunidade, hein? Aqui na Italina do Karioca Design, dentro do Karioca Shopping, você já sabe, é qualidade, preço e o melhor atendimento. Vem pra cá e aproveite, porque dá só uma olhada nos projetos que a Italina aqui do Karioca Design faz pra você. Eu trago como exemplo essa cozinha planejada e enquanto você vai admirando os detalhes dela, eu falo da facilidade de pagamento. São 40% de desconto no pagamento à vista. Tem também a qualidade da Italina que você já conhece nos detalhes dos móveis planejados. A loja oferece carência de 120 dias para o primeiro pagamento e parcelas em até 36 meses. A Italina aqui do Karioca Design, dentro do Karioca Shopping, aceita ainda o Construcard e BB Crediário. Agora eu chamo a atenção pra você para uma condição imperdível aqui da loja Italina do Karioca Design. A loja está com troca de mostruário, é isso mesmo. Troca de mostruário, última peça num armário, laqueado, quatro portas em alto brilho. Sabe quanto? Apenas 3.500 reais. É mais de 70% de desconto na compra desse armário que eu acabei de informar pra você. Vem pra cá e aproveite. É só aqui na loja Italina do Karioca Design que fica, olha, dentro do Karioca Shopping. Não vai perder. E se você passou a semana inteirinha esperando o programa Rede Design na TV pra comprar a sua mesa de jantar, com certeza você fez a melhor escolha. Porque aqui na loja Rio 320 tem essa mesa de jantar em alto brilho, na laca branca, com seis cadeiras acolchoadas. Essa mesa de jantar, ela mede R$ 1,80 por um e você vai pagar nessa mesa apenas R$ 2.990. E você pode estar parcelando esse valor em até 10 vezes no cartão, combinado? Agora, se você quiser pagar à vista, aí você já sabe, né? Tem aquele desconto super especial. Atenção, apenas R$ 2.500 nessa mesa de jantar, com seis cadeiras na laca branca, em alto brilho e cadeiras acolchoadas aqui da loja Rio 320. Gostou desse descontar? Então vem pra cá e aproveite, porque essa promoção é exclusiva para clientes do Rede Design na TV. Fala a verdade, tá na hora de trocar o sofá aí da sua casa por um novinho, né? A dica agora é da loja Rio Grande Design. Dá só uma olhada nesse modelo de sofá retrátil irreclinável que está em promoção aqui na loja. Vem pra cá e aproveite e conferir de perto esse modelo. Ele mede R$ 2,50, o retrátil dele abre até R$ 1,80. No assento dele tem uma camada de pillow top. Isso lhe confere um sofá bastante confortável, macio e também vem essas almofadinhas aqui. Nesse sofá retrátil irreclinável, também disponível em outras opções de tecidos e cores, você vai pagar apenas 10 prestações sem juros. Se você quiser conferir o valor à vista, vem pra cá, converse com os vendedores, que com certeza você vai encontrar uma condição bem bacana aí pra você levar esse sofá retrátil irreclinável aí pra sua casa, tá? Guarde esse nome aqui dentro do Carioca Design e você encontra a loja Rigam Design. Gente, dá só uma olhada no tamanho desse home aqui da loja Trif Móveis e Decorações. Esse móvel, ele mede nada mais, nada menos que 3 metros e meio. Esse móvel é feito todo em madeira, tem luminárias em LED, prateleiras de vidro, portas de correr, gavetões e muito mais. São várias opções de madeira, da tonalidade pra você escolher. Esse móvel, por exemplo, está combinando com a laca preta e você vai pagar apenas nesse home. Eu não vou falar o preço, você precisa vir aqui na loja, falar, conversar com os vendedores, que com certeza tem uma condição super especial pra você, combinado? Vem pra cá e aproveite, porque esse home, sem dúvida, é a mais bonita aqui do Carioca Design. Você concorda? Então, olha, vem pra cá, porque esse móvel aqui está esperando por você na loja Trif Móveis e Decorações do Carioca Design. Pegue já o seu encarte de ofertas aqui do Carioca Design, porque ele está cheio de promoções esta semana. E aqui na loja Ideal Interiores, eu trago pra você agora mais uma opção de mesa de jantar com 6 cadeiras. Essa mesa tem tampo em vidro e você vai pagar nessa mesa de jantar apenas R$ 1.690. Isso aí você pode estar parcelando em 10 vezes de R$ 169. Agora, se você quiser pagar a vista Ideal, ela oferece um super desconto pra você. Apenas R$ 1.500. Lembrando que a Ideal Interiores aqui do Carioca Design é loja de saldo, então você tem que vir pra cá e aproveitar logo essa promoção de mesa de jantar com 6 cadeiras, por uma condição super especial, 10 de R$ 169, consulte as condições de pagamento com os vendedores ou R$ 1.500 à vista. Tá ou não tá fácil? Então vem pra cá e aqui na Ideal do Carioca Design. Aqui dentro do Carioca Design você encontra a loja Móveis Colonial Especialista em quartos, tanto de solteiro quanto de casal. A oferta deste domingo que eu trago pra você é esse ambiente completo composto pelo armário com portas de correr e gavetões. Tem também esta cama de casal composta por 4 gavetas, o criado mudo, mais a cômoda com 12 gavetas. A Móveis Colonial, ela monta o seu quarto sob medida. Você pode estar escolhendo as tonalidades da madeira, são 9 tons aí pra você escolher. Vem pra cá e aproveite porque esse ambiente completo que eu acabei de falar pra você vai pagar apenas 12 prestações, pode ser no cheque, carnê, débito em conta ou 12 vezes no cartão de crédito. Gostou dessa facilidade? Só podia ser a Móveis Colonial aqui dentro do Carioca Design, trazendo as melhores condições, facilidades e claro, os melhores móveis em madeira aí pra você. A loja Auto Estilo faz parte do grupo de lojas aqui dentro do Carioca Design. E hoje, domingo, a loja está com uma super promoção, adivinha de quê? De mesa de jantar com 6 cadeiras. Essa mede 1,60 por 90, é feita em madeira, tem cadeiras acolchoadas e ela está na pronta entrega. É isso mesmo, a loja garante a entrega dessa mesa de jantar com 6 cadeiras em até 72 horas. É a entrega mais rápida do Rio de Janeiro, não é verdade? Então, olha, vem pra cá e aproveite porque você vai pagar nessa mesa de jantar com 6 cadeiras apenas 10 parcelas, pode ser no cartão ou no cheque sem acréscimo. Esse modelo de mesa de jantar com 6 cadeiras está aguardando por você aqui na loja Auto Estilo do Carioca Design. Hoje, domingo, a loja fica aberta até às 9 da noite. E no programa de hoje do Rede Design na TV está acontecendo o Festival de Sala de Jantar. Aqui na Delírio Interiores você vai encontrar, e pra decorar a sua sala, essa mesa com 6 cadeiras. Tem tampo de vidro, essa mesa média 1,60 por 90, tem cadeiras acolchoadas. E atenção ao detalhe das cadeiras que tem essas costuras aqui no encosto. Muito bonito, não é verdade? Dá todo um charme aí especial pra sua sala de jantar. Tem outras tonalidades da madeira e também cores de tecido aí pra você escolher. E nessa mesa de jantar com 6 cadeiras, aqui da loja Delírio Interiores, você vai pagar apenas 12 prestações, sem juros, pode ser no cartão ou 10 vezes no cheque. Combinado? Agora, se você quiser pagar à vista, a Delírio Interiores, ela garante aí pra você 15. É isso mesmo, 15% de desconto no pagamento à vista. Mas aí você já sabe, esse valor de desconto é só pra quem é cliente especial aqui do programa Rede Design na TV. Então não perde essa oportunidade. A Delírio tem esse modelo de sala de jantar, mas também tem muitos outros aí pra você. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora um móvel que com certeza você precisa ter aí na sua casa. É esse sofá-cama aqui da loja Regan Design. Aliás, a Regan Design está com uma loja de saudão aqui no Carioca Design. São móveis com preços imperdíveis, como esse que você está vendo aí no seu vídeo. Esse sofá-cama, peça de mostruário, você vai pagar esse em até 10 vezes, sem juros, tá? Se você quiser pagar à vista, aí tem um desconto super especial. Vou mostrar pra você agora como fica esse sofá no formato cama. Esse sofá-cama é ideal pra você receber a visita em casa, é bastante confortável. Aqui na loja você encontra essa peça de mostruário com preço e condição imperdível, mas a Regan Design também tem esse sofá-cama sob encomenda. Combinado? Então vem pra cá, aproveite, porque essa peça aqui de mostruário é na loja de saudão da Regan Design aqui dentro do Carioca Design. Sabe aquele sofá retrátil irreclinável que há pouco eu mostrei pra você na cor coral? Pois é, a loja K-Designer aqui dentro do Carioca Design tem essa mesa de jantar com quatro cadeiras pra combinar aí com o seu sofá. Essa mesa de jantar tem tampo de vidro, mede um por um. E sabe quanto você vai pagar nesse modelo de quatro lugares? Apenas R$ 1.490. É claro, tem outras cores pra você escolher das cadeiras e também da base, tá? À vista você vai pagar apenas R$ 1.340 nesse modelo de mesa de jantar com quatro cadeiras aqui da loja K-Design. Gostou dessa oportunidade? Então não perca tempo, vem pra cá, porque hoje, domingo, a K-Design está aberta até às nove da noite. Então vem cá, garante logo a sua mesa de jantar. Eu vou mostrar pra você agora mais uma oferta aqui da loja Ideal Interiores do Carioca Design. Lembrando pra você que a Ideal Interiores é loja de saudão e claro, tem aquelas peças exclusivas aí pra você com preço super bacana. A oferta desse domingo é esse sofá retrátil, irreclinável. Ele mede R$ 2,30 e o retrátil dele abre até R$ 1,80. Esse modelo de sofá retrátil, irreclinável, aqui na Ideal do Carioca Design, você vai pagar apenas R$ 1.690 ou R$ 10 vezes de R$ 169. Consulte as condições de pagamento com os vendedores aqui da loja. Combinado? Agora, se você quiser pagar à vista, você já sabe, né? Tem aquele desconto super especial pra quem é cliente do Rede Design na TV. Sabe quanto, por quanto, você vai levar esse sofá retrátil, irreclinável aqui da Ideal? Apenas R$ 1.500 à vista. Não tá fácil de levar pra casa esse sofá pra decorar aí a tua sala. Então vem pra cá e aproveite, porque hoje, domingo, a loja Ideal Interiores, aqui do Carioca Design, está aberta até às nove da noite. O que é sucesso merece voltar no programa Rede Design na TV. Eu estou aqui na loja Papitos e eu trago pra você essa oferta de quarto modulado, 100% MDF, tem a qualidade da Bianchi e como eu falei pra você, é modulado, isso significa que você pode estar alterando as configurações desse móvel aqui. Traga suas medidas, converse com os vendedores que com certeza você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Desse lado aqui tem a bancada para computador, é uma mini estante. Atrás de mim tem as portas com espelho e desse lado tem a parte superior com portas e aquele lado de lá, nada mais, nada menos que nichos pra você guardar os seus objetos de decoração. A Papitos tem uma variedade de cores e acabamentos nesse quarto modulado, 100% MDF e tem a qualidade da Bianchi que você já conhece. Material 100% MDF, então não perde tempo, vem pra cá, porque olha, esse móvel aqui vale a pena você ter aí no seu quarto. Combinado? O programa Rede Design na TV está chegando ao fim, espero que você tenha gostado das ofertas que foram anunciadas ao longo do programa e se por acaso você perdeu alguma das ofertas que foram anunciadas, não se preocupe, é só você acessar ao longo da semana o nosso site, acessar o nosso YouTube, que aí você pode estar assistindo novamente. Lembrando que o Carioca Design fica aqui dentro do Carioca Shopping em Vicente de Carvalho. Chegou o Papa Preço, seu guia de compras, ofertas e classificados na web, restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Por hoje é só, no próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã, mas o programa continua no nosso site, papapreço.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho